Quero te dar uma dica aqui em relação ao treinamento pra ombro, um treino mais isolado pra ombro. O que que acontece, tá? Eu acabo observando alguns erros comuns. Por exemplo, muitas mulheres fazem assim, ó. Pega um pezinho bem michuruca, né? Um pezinho bem michuruca, um cotonete, aí pega o pezinho lá, aí fica na academia assim. Com essa cara. Poxa, dá vontade de pegar e dar um choque, 220, fazer a pessoa ativar, acordar, prestar atenção no movimento. Vamos pros detalhes, tá? Não é pra ficar assim, tem gente que faz assim, ó. Leva o quadril, ó o quadril movimentando pra frente, pra trás. Não! O que que acontece? Olha os ajustes que a gente tem que fazer aqui. Peso no ombro, liberta-se, coloca esse ombro pra baixo, não é pra ficar aqui assim. Coloca pra baixo esse ombro. Outra coisa, o braço não precisa ir retão assim, ó. Retão assim, jogar ele totalmente pro lado, assim, bem pro outro. Não! Não é retão. Dá uma quebradinha nele, ó. Percebe? Pode até dobrar ele um pouco mais, não tem problema. Mas a questão é, não precisa deixar ele retão e totalmente do lado. Faz um teste comigo, ó. Faz o teste agora. O nosso corpo, de forma natural, ele eleva, ele faz uma elevação lateral um pouco na diagonal. Então, faz o teste comigo, tá? Solta o braço aí. Se eu falar assim pra você, levanta a mão, sem forçar nada. Naturalmente, levanta o braço. Tô levantando assim, ó, sem forçar nada. Levanta o braço. Percebe que o braço, ele vai um pouco na diagonal? Naturalmente, o seu corpo não vai aqui pro lado. Naturalmente, ele vai um pouco na diagonal. O ideal seria fazer uma elevação, uma elevação lateral, mais nessa diagonal, respeitando um pouco mais o movimento natural do corpo. Só que existem detalhes pra ser ajustados. Então, vamos lá. Por exemplo, vou pegar um peso aqui, legal. Flexionei, ó. Primeira coisa, eu faço uma base, tá? Imagina que eu vou começar a agachar. Isso aqui é uma base. Pra que que tem que ter essa base? Pra você não ficar forçando a sua coluna lombar, deixar solto a sua cintura toda. Não é pra deixar solto. Aperta o abdômen, faz essa base. Tá mostrando meu corpo? Faz a base, faz a base, tá? Fez a base, contrai bastante o abdômen, tá? Então, aqui, ó, essa tua cintura, o quadril tem que tá firme, fixa. Ela não pode ficar balançando. Fixa, tá? Peguei o peso. O braço não vai ficar retão. Dá uma quebradinha. Percebeu? Não é retão. Quebradinha. Eu subo um pouco na diagonal, ó. Aqui, ó. E detalhe, não é assim. Não é aqui. Eu peso meu ombro e... Ó a cara. Olha a cara. O que que é essa cara? Cara de sofrimento. Cara de quem tá fazendo força. Cara de quem tá fazendo força. Se tiver aqui, assim, naquela cara, assim, aquelas mulheres na academia, conversando, olhando pro lado, pelo amor de Deus, eu vejo no semblante de muita gente treinando sem exigir. É força. É treino de força. Não é treino... Aí eu sei. Tem mulher que fala assim... Mas, Caio, é porque eu não quero ter facilidade de ganhar braço, sabe? Eu não quero ficar um brudo, sabe? Ficar com os braços fortes. Você tem que enfiar na tua cabecinha que você não vai ficar com o bracinho forte por fazer força. Eu sei que parece contraditório. Como assim? Eu vou fazer força e não vou ficar forte? Não. O homem, o homem, ele tem 17, cerca de 17 vezes mais, por exemplo, testosterona do que a mulher. O homem, por uma questão hormonal, ele fica mais forte. Ele tem essa facilidade muito maior do que a mulher. A mulher, ela tende a ter os braços, o tronco mais fino, o quadril mais largo. É uma estrutura da mulher. A mulher tem dificuldade de ficar grande, ficar forte. Se você treinar pesado, fazendo força, você não vai ficar grande. Você vai ficar com o seu braço até bonito, mais firme, sabe? Toda mulher pergunta pra mim, Caio, o que é bom pros braços? Que eu tô com o braço roliço. Eu dou tchauzinho, fica balançando lá um mês, balançando a pelanca lá. Porque eu tô com o bração nas fotos. Eu fico com vergonha de tirar foto de lado porque eu tenho bração. É porque você tem gordura. 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 Como é que você faz pra eliminar gordura? Treina com intensidade, pra acelerar o seu metabolismo. Ganhar massa muscular. Só que ganhar massa muscular não quer dizer que você vai ficar igual o Hulk. Não quer dizer que você vai ficar igual o Hulk. Ganhar massa muscular pode ser discretamente, só pra enrijecer. pra tonificar. Então coloca na tua cabeça. Você mulher, tá? Principalmente, tem que treinar com intensidade o seu bracinho, querida. Beleza? Então, olha só. Detalhes então, ó. Coloca lá. Peso no ombro. Alinha a sua coluna. Não é pra ficar aqui não. Alinha. Base. E aí? Tá facinho? Tá facinho? Aumenta o peso. Pega mais peso, exige e mantém a técnica. É isso que você tem que fazer, tá? E eu falei só desse movimento, hein? Existem outros 500 movimentos que seria ideal você saber como fazer. Mas eu espero, sinceramente, ter contribuído pra te ajudar. Pelo menos com esse exercício aqui. Pra você nunca mais errar na academia, tá bom? E se você vê uma mulher com aquela cara lá na academia, manda esse vídeo pra ela. Vai lá. Para ela e fala, ó, segue o Caio aqui, ó. Segue o Caio. Ó, é arroba Caio Senhoret. Arroba Caio Senhoret. Segue ele lá, que ele vai te ajudar a realmente acelerar o seu resultado e parar de ficar perdendo tempo na academia. Espero ter te ajudado e até o próximo vídeo. Segue o Caio Senhoret. O Caio Senhoret. E aí O Caio Senhoret. O Caio Senhoret.